Música Eu tava em casa, arrumando a chugasqueira, por causa que tava se ameaçando pra chover, e... Tocou o celular, fui atender, na hora eu achei que era alguém, uma pegadinha, aí fui ligar a TV pra ver se era realmente verdade. Quando eu vi, o sorriso foi de orelha a orelha, não tinha, não tem nem como explicar mais a felicidade que deu na hora. Ganhei o prêmio um HB20, sozinho, coisa bem boa, tchê. Destino já certo pra ele, quero, com mais essa ajuda, acredito que vão tentar terminar a casa. Assim como me fez feliz, espero que faça feliz muito mais gente. Alô pessoal de Cachoeira do Sul, eu sou o Zeca, vendedor ambulante do Trilegal Tchê Cachoeira do Sul. Se pretende melhorar de vida, existe uma saída, eu recomendo a você. Acredite, a sorte vai chegar, é só você comprar o Trilegal Tchê. Tchau, tchau.